Vamos para a nossa segunda atividade de hoje. A gente vai usar agora uma daquelas folhinhas que a Tia Jana mandou para casa. Essa daqui, onde tem essa menininha. Está vendo? Alguém sabe me falar o que essa menininha é? Ela é uma bailarina. Muito bem! A Tia Jana aqui nessa atividade vai fazer o que? A Tia Jana vai ler para vocês esse poeminha que é da Cecília Meireles. Esse poeminha chama A Bailarina. Então, prestem atenção que a Tia Jana vai ler, tá bom? Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta, nem sai do lugar. Olha, gente, que poeminha mais linda! Quem já viu aí uma bailarina dançando? Não é assim mesmo? Ela não fica lá na pontinha dos pés, levanta os bracinhos e roda, roda e a maioria das vezes ela fica rodando lá no mesmo lugar. Não é verdade? E vocês sabiam que ser bailarina é uma profissão? Vocês sabiam disso? Essa é dançarina, bailarina, é uma profissão, igual a Tia Jana. A Tia Jana é o quê? É professora. Essa é a profissão da Tia Jana. Depois vocês perguntem aí em casa para a mamãe e para o papai qual que é a profissão deles. O que a mamãe faz? O que o papai faz? E nos bichos dessa semana a Tia Jana colocou algumas profissões aí para vocês conhecerem, tá bom? E o que a gente vai fazer nessa atividade? Vocês vão pensar aí o que vocês vão querer ser quando crescer. Será que a gente vai querer ser bailarina, professor, médica, enfermeira, cozinheiro? Ai que delícia fazer aquelas comidas super gostosas, não é verdade? Jardineiro, carteiro, gente tem um monte de profissão. A Tia Jana colocou nos bichos somente alguns, mas na próxima semana a Tia Jana coloca mais algumas para vocês conhecerem, tá certo? Então vocês vão escolher aí a profissão que vocês gostariam de ter quando vocês crescerem, tá bom? Tá certo? A Tia Jana mandou também uma folhinha junto com essa daqui, uma folhinha em branco, para vocês desenharem lá o que vocês querem ser quando crescer, tá bom? Aí depois vocês me contam, tá? Um beijo e até amanhã!